Esse aqui é o Poço do Palpombo, sistema simplificado de água que vai ser inaugurado aqui no Palpombo. O pessoal já está fazendo aqui os últimos ajustes aqui para poder deixar tudo pronto para que haja a inauguração desse sistema simplificado. Olha só. Está sendo realizado o trabalho de pintura. Sistema simplificado de água. Saia em parceria com o Governo do Estado, Secretaria de Agricultura Familiar também. Então, é mais um sistema simplificado de água na zona rural de Caxias. Dessa vez aqui no Palpombo. E próximo a Aldeias Altas. Aqui a caixa d'água. E já nos últimos retoques para a inauguração, essa é mais uma obra que vai fazer parte das inaugurações dos dias 1º, 2º e 3º em Caxias. São mais de 100 obras que vão ser inauguradas.